A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Houve um levantamento para cotistas em Lisboa. Pedem intervenção da Cavalaria 7. Dispara uma ordem! Caça-fogo, porra! Então, senhor, deram um soldado que mata outro homem que usa a mesma farda. Temos os jaimitos da Cavalaria 7, as armas connosco e o povo do capitão. É isso, rapaz viado. E temos o povo do nosso lado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Sr. Professor exige a sua rendição de ela. A CIDADE NO BRASIL Eles nunca vão conseguir apagar o que tu fizeste para este país. Deve ter feito alguma coisa muito grave. Acabar o seu lugar meia. Quero uma guerra civil, é? Quero acabar com o país depois do que custou a libertar-lhe o fascismo. Fernando estava no meio dos fogos. Era o pior sítio para assustar numa revolução. Pois ter sido a linha da frente desta merda desta revolução Sou um implicado nisto Acabou esta merda agora! Saiam daqui!